O furto ou fraude de energia elétrica, crime e praticado por empresas, pode originar a sua dissolução e multas até 72 mil contos. O furto ou fraude de energia prejudica a todos, causa cortes frequentes no fornecimento de energia, provoca danos nos equipamentos, piora a qualidade do fornecimento e aumenta a fatura mensal. Todos os anos em Cabo Verde morrem pessoas, sobretudo crianças, por causa do furto de energia elétrica. Colabore, diga-se top ao furto e fraude de energia.